Olá, seguidor Treino em Foco, tudo bem? Estamos aqui com mais um trabalho de pesquisa para nós seguirmos em frente com a nossa série Treino em Foco Análise de Artigo. E como vocês podem ver aqui na tela, hoje eu trago um artigo que já foi postado no nosso grupo de estudos no Facebook, o Ciência no Treino em Foco. Esse artigo eu já postei lá, é um artigo bem interessante, tem como título Resposta Cardiovasculares durante exercícios resistidos com restrição do fluxo sanguíneo. É um estudo do Roberto Potton e do Marcos Polito e logo depois da vinheta nós vamos analisar esse artigo. E aí pessoal, como eu falei antes da vinheta, o artigo é bem interessante, outro ponto que eu chamo atenção é de 2014, portanto um artigo bem recente também. Esse artigo eu já postei no nosso grupo do Facebook, se você não conhece, eu convido você a conhecer, é um grupo fechado, onde nós temos por interesse analisar e discutir artigos, eu posto esses artigos lá, esse artigo já está postado nesse grupo do Facebook. É um grupo fechado, mas você solicitando seu ingresso eu libero. Na verdade, saliento apenas um aspecto, o grupo é para ser composto por indivíduos que têm por interesse a leitura de artigos científicos em diferentes áreas do treinamento, em diferentes âmbitos do treinamento físico. E o artigo que eu trago aqui, são vários artigos até que eu postei nessa linha de trabalho, que é sobre o Katsu Training, o treinamento com oclusão do fluxo sanguíneo. E esse aqui é mais um trabalho nesse sentido. Só que esse trabalho é interessante porque ele não visa verificar, como a maioria dos trabalhos visa verificar, a questão da performance, da melhora da performance de força e hipertrofia muscular. Que muitos trabalhos já estão mostrando que, embora com maquilagem bem baixa, de 20% a 50% de 1RM, é possível se produzir bons ganhos de força e bons ganhos de hipertrofia muscular. Embora com maquilagem, como eu disse, extremamente baixa, totalmente fora do convencional que nós sabemos aí para o trabalho de desenvolvimento e estímulo de força e hipertrofia. Então esse treino é feito com oclusão do fluxo sanguíneo ou parcial ou total. E a partir dali tem vários estudos que, ou a partir desse tema, tem vários estudos sendo feitos. Eu postei vários trabalhos que eu analisei lá no nosso grupo Ciência no Treino em Foco, um grupo fechado do Facebook. Mas esse trabalho, ele tem um diferencial, porque ele não visa identificar as performances de força e hipertrofia. Na verdade, os autores aqui buscam identificar as respostas cardiovasculares que ocorrem quando se aplica essa restrição ao fluxo sanguíneo, ou seja, quando se faz o treinamento com oclusão do fluxo sanguíneo. E quais são as justificativas, quais são os interesses, qual a relevância de um trabalho com esse tema ou com essa forma de abordagem. Então nós vamos agora aqui analisar, de uma forma geral, o trabalho. E vamos aqui, eu também tenho por interesse nessa série de análise de artigo, ensiná-los a buscar interpretar um pouco melhor o artigo. Então é essa a ideia. Aqui no resumo, normalmente eu não comento nada, vou direto para o trabalho, mas nesse trabalho em específico nós vamos ver o resumo. Eu gostei muito desse trabalho, achei ele muito, bastante compacto, bastante objetivo e bem claro. Então é um trabalho que me agradou bastante ler, foi uma leitura rápida, fácil compreensão das abordagens, algumas coisas até eu complementei, algumas ideias de raciocínio que eu tive em cima do que os autores tiveram. Tudo isso comentado no trabalho, tudo isso postado lá no Ciência do Treino em Foco. Então, hoje, diferentemente dos outros trabalhos, vamos ler o resumo e vamos tentar analisar. Chamando a atenção do pessoal que os artigos que eu posto lá no Ciência do Treino em Foco, existem regiões que eu marco, dou um destaque no texto, como vocês estão vendo aqui. Quando eu dou um destaque com esse bege, vamos dizer aqui um bege claro, é um destaque importante do texto. Mas quando eu destaco o texto ao invés do bege claro com o amarelo, é que é uma importância maior, é um destaque no meu entendimento mais importante do que o destaque em esse bege claro aqui. Ok? Então essa é uma forma de vocês entenderem o que eu estou dando mais importância no texto e o que eu estou dando menos importância no texto no momento de entender o artigo. Então vamos lá. Um resumo, nós sabemos que a parte dos fundamentos, ou a parte introdutória, ele é normalmente opcional. Os autores podem ou não produzir uma ou duas frases em relação ao resumo ou em relação à introdução do trabalho. No caso aqui, os autores fizeram. Os tópicos objetivos, métodos, resultados e conclusões, como nós podemos aqui, esses pontos são obrigatórios no resumo. Então vamos ver aqui o ponto opcional. O que eles colocaram para tentar já no resumo chamar a atenção do leitor sobre a relevância do estudo deles. Vejam bem. Estudos recentes mostram que o exercício resistido realizado com baixa intensidade, menor de 50% de 1RM, então a aquilagem menor de 50% de 1RM é o que se caracteriza a baixa intensidade, com a restrição do fluxo sanguíneo, e aqui eles já jogam a sigla, já estabelece uma sigla para o termo restrição do fluxo sanguíneo, pode promover modificações morfológicas, fisiológicas semelhantes aos exercícios com intensidades mais elevadas sem a restrição do fluxo sanguíneo, que é o que nós conhecemos como o treinamento convencional de alta intensidade, que promove tanto o desenvolvimento da força muscular quanto da hipertrofia. Então eles colocaram aqui uma frase, um parágrafo rápido, tentando já dar uma ideia ao leitor sobre um aspecto que rola na literatura científica sobre a restrição do fluxo sanguíneo. Muito bem, eu já coloco claramente o objetivo geral do trabalho. Comparar as respostas cardiovasculares e hermodinâmicas durante o exercício resistido realizado com e sem a restrição do fluxo sanguíneo. Vejam bem, eles usam o exercício resistido, nós no treino de foco usamos o termo exercício resistido com peso, e eu já descrevi várias vezes em várias postagens do treino de foco por que nós no treino de foco utilizamos exercício resistido com peso, porque a resistência e o exercício é obrigatoriamente, no caso da musculação ofertada por pesos externos ou próprio peso corporal, por isso exercício resistido com peso, e existem outras formas de resistência, como a resistência elástica, resistência manual, então existe o treinamento resistido manual, o treinamento resistido elástico, o treinamento resistido aquático, por isso que nós no treino de foco definimos dessa forma. Já fiz várias postagens, não vou me alongar muito aqui. Métodos. 17 voluntários realizaram 3 séries de 15 repetições com 20% de 1RM no exercício de rosca bíceps unilateral, no braço dominante, com e sem a restrição do fluxo sanguíneo. Vejam bem, não foram repetições máximas, não foi até falha, foram 15 repetições com quilagens a 20% de 1RM unilateralmente sendo feito o exercício de rosca bíceps e no braço de dominância motora. As duas sessões foram aleatoriamente realizadas no mesmo dia com intervalos de 20 minutos, ou seja, com e sem a restrição do fluxo sanguíneo. A restrição do fluxo sanguíneo durante o exercício foi induzida por um esfingdomanômetro padrão inflado e mantido a 200 mmHg durante toda a sessão. Então vejam bem, eu dou mais um foco nisso porque a pressão colocada sobre o braço para a oclusão do fluxo sanguíneo foi bem significativo, uma pressão bem forte. Então eles usaram 200 mmHg. As variáveis de pressão arterial, pressão arterial diastólica, aqui era pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, frequência cardíaca, volume sistólico, débito cardíaco e resistência vascular periférica, com as suas respectivas siglas, foram aferidas de forma contínua, não invasiva, por medidas de batimento a batimento. Depois aqui eles descrevem o instrumento que foi usado para essas medidas não invasivas, eu não sei qual é o grau de precisão, certo que uma medida invasiva não é 100% certeira, sempre tem a sua variabilidade, isso é normal, existe um erro de estimativa dos instrumentos, eu verdadeiramente não conheço, não sei qual é esse erro, mas certamente é um erro aceitável, já que os autores utilizaram, isso passou por revisores e foi aceito. O trabalho para a publicação. Resultados de pesquisa. Os exercícios realizados com a restrição do fluxo sanguíneo e sem a restrição do fluxo sanguíneo, mostram diferenças significativas para a pressão arterial sistólica, 195 contra 150 milímetros de mercúrio, lembrando sempre que com restrição é o primeiro dado estatístico e com restrição é o primeiro dado estatístico e sem restrição é o segundo. Então, com restrição, a pressão arterial sistólica apresentou diferença significativa com 195 milímetros de mercúrio contra sem a restrição de 150 milímetros de mercúrio, respectivamente. A pressão arterial diastólica, 126 contra 94,9 milímetros de mercúrio também, aqui com a restrição, aqui sem a restrição porque se encontra respectivamente a ordem que foi estabelecida em cima. Frequência cardíaca de 132 verso 97, ou seja, 132 foi o que se obteve de frequência cardíaca com a restrição e 97 sem a restrição. Agora veja um dado importante, somente na terceira série que ocorreu essa diferença estatisticamente significativa. Muito bem, a partir do, claro que aqui o resultado principal do estudo, ou o que mais chamou atenção, já que se trata de um resumo, não há como se expandir muito nem a metodologia e nem o resultado, e aí os autores concluem pontualmente. O exercício com restrição do fluxo sanguíneo, quando comparado com um modelo sem oclusão, não apresentou diferenças significativas até a segunda série, demonstrando ser relativamente seguro no âmbito cardiovascular, até a segunda série. Porque como foi dado aqui o dado da estatística, na terceira série já ocorreu diferença significativa entre se fazer essa terceira série com a oclusão, comparativamente com se realizasse a terceira série sem a oclusão. Sem a oclusão os valores são menores. Bom, quando nós lemos um artigo, lemos o título, parece ser interessante, lemos o resumo e aí concluímos e vamos dar continuidade na leitura agora na íntegra de todo o conteúdo textual do artigo. O resumo aqui, no meu entendimento, ele passa bem os aspectos dos tópicos básicos do trabalho, mostra inclusive a sua principal conclusão, mostra basicamente de forma bem rápida a sua metodologia e agora nós vamos passar então para a leitura do artigo na íntegra. Então nós temos que entender que o resumo, a ideia, é resumir a informação com uma forma sucinta ou o mais sucinta possível, mas que tenha lógica entre as suas facetas. Eu entendo que esse artigo demonstra isso no seu resumo. Agora vamos passar para a introdução. Qual a ideia da introdução? Nós temos que lembrar que a ideia da introdução é levantarmos o estado da arte em relação ao objeto de estudo, ou seja, o objeto de estudo aqui é o treinamento com e sem restrição do fluxo sanguíneo e fazendo uma abordagem sobre isso com a repercussão cardíaca e pressórica, hermodinâmica como eles colocaram, e verificar se isso pode se tornar ou não perigoso do ponto de vista cardíaco, pressórico e hermodinâmico. Então vejam bem, a introdução, ela tem que fazer o levantamento do estado da arte sobre essas pesquisas e mostrar, sobretudo, a relevância do trabalho. Qual é a relevância desse estudo para ser ele realmente posto em prática, ser efetivamente executado como foi e publicado como está sendo. Ou seja, eu brinco em laboratório com os meus alunos que a introdução tem que ter um tom, não precisa ser exatamente assim, mas precisa ter um certo tom marqueteiro. É onde os autores vendem a importância, a relevância, a justificativa de ter feito esse trabalho. Aqui na introdução eu marquei vários pontos da introdução e vou ler somente esses pontos que eu demarquei, porque eu entendo como os pontos mais importantes. Obviamente, você ao baixar esse PDF lá no grupo do Facebook Ciência no Treino e Foco, você deve ler todo ele na íntegra. Eu vou ler alguns pontos aqui para chamar a atenção para nós nos perguntarmos. Será que os autores venderam bem seu peixe no capítulo introdução do artigo? Será que eles conseguiram ser felizes a ponto de explicar a importância, a relevância e justificar a execução desse trabalho? Então vamos ver como os autores trabalharam de uma forma, de novo, bem rápida, sucinta e pontual esses aspectos. Vejam bem, eu vou ler só os pontos demarcados, os pontos mais importantes. Entretanto, estudos recentes mostram que o exercício resistido, o exercício resistido com peso, que os autores tratam como exercício resistido, realizado em intensidades menores de 50%, com restrição do fluxo sanguíneo, tem se mostrado eficiente em promover modificações morfológicas, fisiológicas semelhantes aos exercícios com intensidades mais elevadas, sem a restrição do fluxo sanguíneo. Ou seja, com maquilagem bem mais baixa, nós conseguimos produzir quase que, promover quase que o mesmo ganho de força e hipertrofia utilizando esse método. Então eles começam a caracterizar o estado da arte, o método, qual é a lógica de utilização desse método de treinamento. O protocolo de restrição do fluxo sanguíneo consiste em restringir ou interromper, por meio de um manguito, a circulação sanguínea destinada a um grupo muscular durante a realização de um exercício. Então eles estão caracterizando o que é o método de uma forma bem simples, é verdade, mas eles não têm muito espaço textual para descrever minuciosamente o método, então de uma forma sucinta eles descrevem esse método. Embora os mecanismos fisiológicos envolvidos no aumento da força massa muscular ainda sejam desconhecidos, eu já li em alguns outros trabalhos que alguns indicadores fisiológicos já são conhecidos, como parece que a supressão da miostatina, o óxido nítrico, a queda do pH muscular local são fatores que parecem estar envolvidos com questões metabólicas que promovem uma aceleração hipertrófica do tecido no pós treino e esses fatores metabólicos são causados pela oclusão parcial ou total do fluxo sanguíneo local. Então os autores citam aqui pesquisas que justificam que é desconhecido esses fatores, mas como eu disse, lendo outros trabalhos me parece que alguns fatores já são sim conhecidos. De qualquer forma, é a maneira que os autores encontraram de ir justificando os seus processos de raciocínio durante a introdução, o capítulo na introdução do trabalho. Então vamos lá, vou repetir de novo aqui para dar sequência na leitura. Embora os mecanismos fisiológicos envolvidos no aumento da força massa muscular ainda sejam desconhecidos, o exercício resistido com restrição do fluxo sanguíneo pode ser uma alternativa para indivíduos incapazes de levantar altas cargas. E aqui ele cita um outro trabalho. Então vejam bem, os autores aqui começam a mostrar em que circunstâncias o treinamento com oclusão sanguínea pode se tornar um treinamento interessante de ser aplicado, porque ele consegue obter resultados quase tão similares quanto o treinamento convencional, entretanto com quilagens bem mais baixos. Ou seja, indivíduos que, por algum motivo, não devem levantar cargas elevadas ou são incapazes de levantar cargas elevadas, nós poderemos utilizar menos de 50% de 1RM e obtermos resultados eficientes para força muscular e hipertrofia muscular. Então eles vão justificando. Porém, embora esse modelo de exercício possa promover significativas as modificações musculares, a questão de sua segurança deve ser alvo de mais investigações. Então vejam bem, eles colocam que há uma aplicabilidade para o método, mas eles questionam e a questão de segurança do método? Não deveria ser avaliado? Obviamente, não só a eficiência de um método, quanto a sua segurança deve ser avaliada. E aí eles colocam aqui, por exemplo, o comportamento da pressão arterial durante o exercício tem relação direta com a carga. E citam um trabalho justificando essa afirmativa. Nesse sentido, com cargas leves, tal como aplicado no modelo com a restrição do fluxo sanguíneo, ou seja, quilagens abaixo de 50% do 1RM, o aumento da pressão arterial poderia ser menor. Contudo, é pouco conhecido o impacto da restrição do fluxo sanguíneo associado ao exercício sobre as respostas cardiovasculares e hermodinâmicas em esforço. Opa! Aqui os autores começam a fechar a conexão da introdução e mostrar que há necessidade de se entender melhor a repercussão cardíaca e pressórica durante o exercício físico, já que isso representa um aspecto da segurança cardiovascular. E isso tem uma lógica de acontecimento, como a quilagem menor tende-se a ter uma repercussão menor, entretanto não se tem um bom arcabouço de conhecimento nessa área. Então vejam bem, os autores vão fechando a justificativa de se fazer esse projeto de pesquisa, ou se executar esse trabalho. Assim, mesmo que o exercício com restrição do fluxo sanguíneo tenha um efeito crônico satisfatório sobre força muscular, e diria hipertrofia também, existe a possibilidade de um indivíduo estar submetido a um alto estresse cardiovascular e hermodinâmico durante as sessões de treinamento. Então vejam bem, há necessidade, me parece que eles apresentaram bem a introdução, mostrando a necessidade de se estudar isso, embora o resultado seja interessantíssimo para hipertrofia e força muscular, e alguns trabalhos já apontam nesse sentido, vários trabalhos eu diria, pelo menos eu li poucos, mas a literatura revisada nesses trabalhos aponta nesse sentido, há necessidade de se entender melhor a repercussão cardiovascular nesse treinamento. E aí eles fecham a introdução com o que é de praxe, citando o objetivo do trabalho. Assim, o objetivo desse estudo foi analisar e comparar o comportamento cardiovascular e hermodinâmico durante a realização de exercícios resistidos de baixa intensidade com restrição do fluxo sanguíneo, em relação ao exercício sem a restrição do fluxo sanguíneo. Então no meu entendimento, eles foram muito felizes os autores ao fazer a introdução. No meu entendimento, eles trabalharam bem o estado da arte, as justificativas e concluíram no final com a importância de fazer o trabalho e fecham com o que é de praxe, apresentando os objetivos do trabalho. Quando nós lemos o resumo e a introdução, talvez nós não tenhamos um entendimento muito claro de como foi feito o trabalho. O como foi feito o trabalho vai ser melhor explicado nos métodos, ou material e método, ou metodologia, que é o próximo capítulo. Então esse capítulo agora, Métodos, que nós vamos ler e analisar, visa de uma forma, de novo, compacta, explicar como foi feito, realizado o presente artigo. Então vamos lá, eu vou ler mais uma vez o que é, no meu entendimento, de maior interesse. Claro que aqui, por exemplo, foi descrito o Enem Mostral, 17 voluntários, fisicamente ativos e saudades, sendo 10 homens e 7 mulheres. Isso está descrito na tabela 1, a descrição física e estatística desses dados, mas eu vou ler então o que é aquilo que me pareceu mais interessante. Visitas ao laboratório. Como é que foram feitos? Aqui para a gente pegar a ideia de como foi feito o trabalho. A primeira para a realização das medidas antropométricas e determinação de URM. Aí nós podemos perguntar, mas quais medidas antropométricas foram feitas? Nessa tabela 1 já apresenta alguns dados antropométricos e esses que foram feitos. E a determinação do teste de URM, obviamente, no exercício de rosca concentrada unilateral do lado de dominância motor. E uma segunda visita, após o intervalo mínimo de 48 horas, para a realização da sessão experimental, que é a coleta específica de com e sem oclusão vascular. Índice de massa corporal superior a 30 kg por m², os indivíduos estavam excluídos do trabalho, porque foi um dos critérios de exclusão. Então, obviamente, as medidas antropométricas foram envolvidas em massa corporal e estatura. Para se ter o IMC, nós precisamos da medida de massa corporal e estatura. Então, essas são as medidas antropométricas medidas pelos autores da pesquisa. Então, vejam bem, nós vamos fechando a interpretação do como foi feito o trabalho lendo com calma e correlacionando os dados, nós vamos fechando essa interpretação. A pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica, e aqui ele coloca as siglas mais uma vez, também foi um critério de exclusão da amostra e ia ser igual ou menor a 140 mm ou 90 mm de mercúrio. Ou seja, para sistólica e diastólica, eles selecionaram indivíduos normotensos. Os indivíduos que não estavam nessa característica de normotensão não eram incluídos na amostra da pesquisa. Aqui a questão da ética também, passando pelo Comitê de Ética de Pesquisa. E aqui as características clínicas e antropométricas da população. Então, vejam bem, a pressão arterial homens e mulheres que foram feitas para o estudo, como que eles se encontraram em uma situação de repouso pré a sessão sem a restrição do fluxo sanguíneo e na sessão que foi feita com a restrição do fluxo sanguíneo. Lembrando que isso aqui teve um intervalo, agora não me lembro bem, parece que de 20 minutos e foi feito no mesmo dia. E as mulheres também o mesmo valor. Então, a pressão arterial de repouso, pressão diastólica de repouso, frequência cardíaca de repouso, 73, 75, 72, 76. Então, nós podemos ver que são muito semelhantes à amostra no seu comportamento de entrada antes de fazer o experimento com os dados de repouso. Sentia falta aqui a necessidade de uma análise estatística para mostrar se esses resultados eram ou não significativamente diferentes já no comportamento de entrada. Comparando aqui esses valores entre eles, será que esse grupo, quando fez com a restrição do fluxo sanguíneo e sem a restrição do fluxo sanguíneo, houve diferença entre eles? Se bem que o objetivo do estudo não é comparar diretamente com os valores de repouso, e sim comparar principalmente entre sem oclusão e com oclusão. Um outro dado que eu sublinho aqui que achei importante é o valor de 1RM no rosca bíceps. Os homens tiveram médias de 21,6 kg utilizados como 1RM e as mulheres 9,3 kg em média, como o valor de 1RM no rosca unilateral, no braço dominante. E quando se calculou 20% em 1RM, vejam bem, os homens então trabalharam com 4,3 kg para fazer 15 repetições, que é essa, lembra que nós lemos isso na introdução, eram 3 séries de 15 repetições, e as mulheres trabalharam com 1,9 kg em média, para se fazer o trabalho de 15 repetições em 3 séries. Então vejam bem que são quilagens bem baixas, com 20% de 1RM, mas é o que preconiza o katsu training, é o que preconiza o treinamento com oclusão vascular, quilagens entre 20% a 50% de 1RM. E quando a gente observa os valores das quilagens aqui, a gente realmente percebe que eram quilagens relativamente bem baixas, com percentuais bem baixos realmente de treinabilidade. Seguindo aqui a metodologia do trabalho, os autores também descreveram o teste 1RM de forma unilateral, como foi feito. Não me recordo aqui se foi feito sentado ou em pé, mas acredito que tenha sido sentado, acho que eles não também frisaram muito isso na descrição do teste 1RM, seria interessante isso. O exercício de rosca bíceps unilateral com alterno, braço dominante onde foi feito, realizaram 3 séries, 3 a 5 tentativas com intervalos de 3 a 5 minutos entre essas tentativas de superação de quilagem no teste 1RM. Então aqui o clássico do teste 1RM para ser feito, as tentativas, as testes de obter uma repetição, tenta se executar, a segunda não se executa, não se consegue, estabelece o teste 1RM. A única coisa que eu senti um pouco de falta é a amplitude de movimento, eles não definiram qual foi a amplitude de movimento exigida dos avaliados e eu acho que isso seria interessante para nós termos um padrão de como é que foi essa execução do movimento. Apenas um detalhe aqui. O delineamento experimental, valores de 20% de 1RM, como eu falei, e aí as sessões experimentais, uma com a realização do exercício resistido com restrição do fluxo sanguíneo, que ele chama com oclusão, e outra sem a restrição do fluxo sanguíneo, que ele chama sem oclusão, SO. Em ambas as sessões, os sujeitos realizaram 3 séries, intervalos de 45 segundos entre essas séries, 15 repetições, não eram máximas, com 20% de 1RM no exercício rosca bíceps unilateral no braço dominante. Para promover a restrição do fluxo sanguíneo durante o exercício, foi utilizado um esfígnon manômetro padrão, aí eles colocam aqui as dimensões, o qual posicionado 2 cm acima da fossa cubital no braço dominante e posteriormente inflado e mantido a 200 mmHg durante toda a sessão. Então, isso também é um ponto importante. Eles não inflavam e desinflavam ao terminar as repetições da série. Foi inflado antes de começar as repetições, as 3 séries com 15 repetições, manteve-se inflado ao longo dessas 3 séries de 15 repetições e só desinflou o término da sessão. E essa sessão de exercícios foram 3 séries de 15 repetições com quilagem de 20% de 1RM no braço unilateral no exercício de rosca de cotovelo. A pressão do manguito foi liberada somente após o final da terceira série, ou seja, o término da sessão. Não foi observada qualquer limitação do arco de movimento durante a execução das repetições durante a sessão com restrição do fluxo sanguíneo, que foi onde eles usaram o esfígnon manômetro. Então, não houve nenhuma limitação do arco de movimento por uso do esfígnon manômetro. Mas seria interessante descrever, como eu disse mais uma vez, qual foi esse arco de movimento. Um outro dado importante aqui no experimento, após a liberação da pressão do manguito, ao término das 3 séries, os indivíduos atribuíram um valor à escala de Borg com a escala de 10 pontos, que é a percepção subjetiva de esforço dos indivíduos. Aqui eles descreveram também como foram coletadas as informações cardiovasculares e hermodinâmicas da pressão arterial no aparelho automático em repouso, no ombro. E, vejam bem, um aparelho fotoplastimográfico que capta a pulsação da artéria digital por meio de um cuff posicionado na falange média do dedo médio esquerdo. As variáveis analisadas foram pressão arterial, sistólica, diastólica, frequência cardíaca, volume sistólico, débito cardíaco e resistência vascular periférica total, as suas respectivas siglas, todas através desse aparelho fotoplastimográfico. Então, a gente tem, lendo agora aqui a metodologia, a ideia completa de como os autores executaram, como eles fizeram o experimento, como eles executaram o experimento. E um último ponto, normalmente é praxe, isso como último ponto do material e método, da metodologia, é a análise estatística, como ela foi feita. Então, vejam bem, primeiramente utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk para a verificação da normalidade dos dados. Isso é um dado importante, que pra usar a estatística paramétrica, eu preciso testar a normalidade. Se essa normalidade for em relação à curva normal, a curva de Gauss, tiver esse comportamento normal, eu posso aplicar estatísticas paramétricas, que são estatísticas mais poderosas do ponto de vista de análise estatística. E foi o que foi feito. Tanto é que eles analisaram os dados através de uma nova 2-way, para medidas repetidas com a finalidade de comparar a variação de todas as variáveis de análise, tanto entre repouso e os períodos de recuperação, quanto entre as sessões experimentais. Então, 2-way por isso, porque compararam repouso, primeira, segunda e terceira série, e compararam entre ocluir e não ocluir vaso sanguíneo. Por isso, duas entradas aqui. E também fizeram uma análise da percepção subjetiva de esforço, com a escala de Borg, utilizando o teste T, ou seja, só compararam com oclusão e sem oclusão. Então, essas linhas gerais, claro que aqui eu estou apresentando de uma forma rápida, até para esse vídeo não ficar muito longo, mas a gente tem um entendimento completo de como foi executado o trabalho ao ler o material e método. Agora nós vamos passar para ver os resultados, que é outro capítulo. Então, vejam bem, título, os autores, o seu resumo, o abstract, que é o resumo em inglês, a sua introdução, o tom marqueteiro na introdução, aquela forma irônica até de se falar isso, o material e método, que é o como executar um trabalho, os procedimentos estatísticos, seleção de amostra, o experimento, como mediram, captaram os dados das variáveis, e agora vamos começar a apresentar os resultados de pesquisa. Vou me atingir aqui naquilo que foi mais importante, embora tenha vários resultados de pesquisa aqui. A comparação entre as sessões com oclusão e sem oclusão mostrou diferenças significativas para a pressão arterial sistólica, diastólica e frequência cardíaca apenas na terceira série. Aí eles mostram aqui outros resultados também que ocorreram, diferença entre a primeira e a segunda série, diferença entre segunda e terceira série, coisas desse tipo. Com a oclusão mostrou diferença significativa para a pressão arterial sistólica e diastólica entre a primeira e a segunda e a terceira série, com a oclusão, ou seja, diferiu todas as séries. Eu vou direto para o gráfico agora aqui, para a gente poder... Bom, antes de ir para o gráfico, um outro dado importante aqui. Quanto aos resultados obtidos na escala de Borg, que é a percepção subjetiva de esforço, foram encontrados diferenças significativas entre as sessões, sendo maior para a sessão com a oclusão. Na escala de Borg, de 1 a 10, o valor médio foi 8,4 em relação à sessão sem a oclusão, que foi 1,9. Então é uma diferença bem gritante aqui na percepção subjetiva de esforço, quando os indivíduos fizeram as três séries de 15 repetições sem oclusão do vaso, com 45 segundos de intervalo entre as séries, e quando os indivíduos fizeram as três sessões, as três séries com os 45 segundos de intervalo, com os mesmos 20% de 1RM na rosca concentrada unilateral do lado dominante, porém, sem oclusão, a percepção de esforço foi bem menor do que a percepção de esforço com a oclusão. Então esse é um ponto importante também, os indivíduos que treinam com a oclusão vão perceber aquele esforço de uma forma mais significativa. Vejam bem, aqui nós temos o gráfico, ou os gráficos, a pressão arterial sistólica em milímetros de mercúrio, unidade e medida, frequência cardíaca em batimentos por minuto, nesse gráfico, nesse gráfico a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica em milímetros de mercúrio. Esses três gráficos são os mais importantes para eu discutir nesse momento com vocês. Vejam bem, quem é o mais escuro, quem é o mais claro, as três séries e o valor de repouso, certo? O valor cinza escuro é com a restrição do fluxo sanguíneo e o valor cinza claro é sem a restrição do fluxo sanguíneo. Ok, visto isso, nós vamos para lá. O que nós podemos perceber da pressão arterial sistólica? Nós podemos perceber que a pressão arterial sistólica em repouso já era maior no grupo que depois, futuramente, iria treinar com a oclusão do fluxo sanguíneo e se manteve maior, vejam bem, sempre maior. Agora tem que ver se isso é uma diferença significativa ou não. Aliás, na verdade, não foi significativa, embora maior. A pressão arterial sistólica, vejam bem, na primeira série ela foi maior no grupo que treinou com oclusão e menor com o grupo que treinou sem oclusão. E esses dados já diferiram do repouso. Na segunda série nós podemos perceber que foi maior ainda a pressão arterial sistólica em relação à primeira, tanto para quem fez oclusão como para quem não fez oclusão. Só que para quem não fez oclusão o aumento foi muito pequeno. Embora aumentou, muito pequeno. E na terceira série, vejam bem com quem fez oclusão. Quem fez oclusão foi uma crescente bem significativa. Uma curva bem crescente. Enquanto que quem não fez a oclusão, a pressão arterial sistólica aumentou, mas muito pouco. E quando chegou na terceira série, a diferença se tornou significativa entre ocluir ou não ocluir o vaso para se treinar com 20% de 1RM. Essa diferença, além de já existir de forma prática na primeira e segunda série, ela se tornou estatisticamente significativa na terceira série. E vejam bem, ela foi crescente a pressão arterial sistólica ao longo das três séries, principalmente em quem ocluiu o vaso. Conclusões que nós podemos tirar isso. Se jogarmos 4 ou 5 séries, a tendência é que essa pressão arterial continue subindo. Essa é a tendência. Temos que medir para realmente ter isso concluído. E na pressão arterial, para quem não oclui o vaso, embora possa acontecer uma elevação dessa pressão arterial, ela é bem branda. Mas quem oclui, a tendência de jogarmos um volume maior de séries, 4, 5, 6 séries, a tendência é se elevar ainda mais. E a partir da terceira série, a pressão arterial sistólica começa a ter um comportamento significativamente maior do que quando comparado a não ocluir o vaso sanguíneo. O mesmo nós podemos comparar aqui para a pressão arterial diastólica. O mesmo comportamento. Sempre a pressão arterial diastólica foi maior em quem ocluiu o vaso e a diferença foi significativa na terceira série. Então, uma quarta e quinta série, provavelmente essa diferença continuaria significativa. Então, quanto maior o volume de treinamento, a tendência é que nós tenhamos sempre uma disparidade, uma diferença maior entre a pressão arterial sistólica e diastólica com quem treina com oclusão, com quem treina sem oclusão. E a frequência cardíaca, nós vamos analisar agora aqui. Frequência cardíaca, vejam bem, ela foi um pouco maior no repouso já para quem ia treinar com oclusão. Lembram? Lembrem. Eram os mesmos indivíduos, apenas em dois momentos distintos e aleatoriamente posicionados. Alguns fizeram primeiro a sessão sem oclusão para depois a sessão com oclusão sanguínea e alguns foram invertidos. A outra parte da amostra foi invertida. Então, nós podemos perceber que aqui também houve uma crescente da frequência cardíaca ao longo das séries, principalmente para quem fez a oclusão do vaso sanguíneo e para quem não fez a oclusão do vaso sanguíneo houve um comportamento quase que mantido aqui a frequência cardíaca. Então, imaginando um volume maior de séries, 4, 5, 6 séries, a tendência é que essa frequência cardíaca se torne cada vez maior. E vejam bem, a partir da terceira série houve já uma diferença estatisticamente significativa entre os valores com oclusão do que os valores sem oclusão. Então, uma das conclusões que nós podemos tirar aqui é que nas primeiras séries é bastante seguro o método, como os próprios autores depois concluem. A gente já viu isso lá no resumo. Entretanto, a partir da terceira série e muito provavelmente numa quarta, quinta série, quanto mais se aumenta o volume, mais assimétrico ou mais distoante fica os valores pressóricos e cardíacos entre os indivíduos da amostra ou entre o comportamento de ocluir ou não ocluir o vaso. Isso não ocorreu para débito cardíaco porque os valores não foram estatisticamente significativos na terceira série. Houve diferença sempre entre os valores mas não estatisticamente significativos. O mesmo para o volume sistólico e o mesmo para resistência periférica total. Como a gente pode comparar aqui, esse comportamento que eu descrevi agora foi para pressão arterial sistólica, diastólica e frequência cardíaca. Poderíamos ter calculado aqui o duplo produto também para ver o estresse do miocárdio. Apresentados os resultados, nós vamos para a discussão. Qual é a ideia da discussão? A ideia da discussão é justamente discutir os resultados encontrados frente à literatura. Ou seja, o que a literatura já encontrou é distuante ou semelhante ao que os autores encontraram nesse estudo. E se for distuante, distua demais. O modelo experimental utilizado nesses outros trabalhos é muito diferente do utilizado nesse trabalho. Vocês podem estar se perguntando, João, mas o que é modelo experimental? O modelo experimental seria, por exemplo, utilizar 40% em URM e não 20% quanto foi utilizado aqui. utilizar outro exercício que tem um envolvimento de massa muscular maior do que o exercício que foi utilizado aqui. Isso são todos modelos experimentais diferentes e podem, ou não, trazer resultados diferentes. Vejam bem, os autores aqui eles fazem um momento desse tipo de discussão. Nesse contexto, um estudo com delineamento semelhante encontrou resultados próximos ao da presente investigação. Ou seja, desta investigação que nós estamos lendo. Um estudo que está numericamente citado lá nas referências como 22. Os autores desse estudo 22 utilizaram o mesmo exercício, ou seja, em termos de protocolo experimental o exercício era o mesmo, com a intensidade, vejam bem, de 30%. Muito similar, mas não igual. Aqui foi utilizado 20, eles utilizaram 30%. Mas com 3 minutos de duração. Provavelmente aqui nos intervalos. Com 3 minutos de intervalos. Com a de duração, restrição do fluxo sanguíneo estabelecida com 120 mmHg. Ou seja, vejam bem, eles utilizaram no presente trabalho 200 mmHg como restrição do fluxo sanguíneo. Isso é o que a literatura já fez com o protocolo experimental que não é exatamente o mesmo que eles fizeram. Porque o protocolo experimental utilizado foi 30% de URM com 120 mmHg para oclusão do vaso. Eles utilizaram 20% de URM com 200 mmHg para oclusão do vaso. O exercício foi o mesmo. Então existem alguns aspectos que são similares nos protocolos experimentais e existem outros aspectos que são distoantes nos protocolos experimentais. Os resultados foram maiores para a frequência cardíaca e pressão arterial durante o exercício com restrição do fluxo sanguíneo em relação ao mesmo exercício sem a restrição. Isso no trabalho citado numericamente como 22. Ou seja, o resultado é similar ao resultado encontrado nesse estudo. Embora existam algumas divergências no protocolo experimental, os resultados no final são muito similares aos resultados encontrados aqui. Então corrobora com os resultados encontrados. Aqui tem um outro trabalho que eu achei interessante eu salientar aqui para vocês. Por outro lado, utilizou-se um valor de restrição de 200 mm. Ele está comparando ainda com aquele trabalho lá. Este valor foi realizado exatamente para estimular uma restrição mais agressiva. Lembrem que lá foi 120 mm, aqui foi 200 mm. Então uma restrição mais agressiva. considerando que a amostra é jovem e saudável, normotensa, como nós analisamos nos critérios de exclusão lá na metodologia. Não tinha ninguém hipertenso, todos normotensos. E verificar o comportamento cardiovascular e hermodinâmico nesse ambiente fisiológico extremo gerado por uma oclusão de 200 mm de mercúrio. Ou seja, os resultados são compatíveis entre esse estudo numericamente citado como 22 e o estudo realizado no presente trabalho. E aqui eles vão analisando outros trabalhos. Mas vou citar mais esse aqui para vocês verem e terem essa ideia do que é uma discussão dos resultados. Tacano, aí um ETA ou outros pesquisadores, um outro estudo numericamente citado como 23, observaram maiores valores de pressão arterial e frequência cardíaca. Provavelmente aqui pressão arterial sistólica e diastólica. Eles não definiram isso aqui no texto. Menor valor de volume sistólico e nenhuma alteração significativa na resistência periférica total. Durante a extensão... Olhem, percebam bem. Durante a extensão de perna, na verdade extensão de joelhos, bilateral com 20% do IRM. Ou seja, a quilagem é a mesma utilizada nesse estudo. Porém, o exercício é outro. É extensão bilateral. Nesse estudo foi unilateral de pernas. Consequentemente, nós já podemos raciocinar o quê? Com um volume muscular muito maior envolvido. Embora, uma intensidade de quilagem proporcional. 20% nesse estudo, 20% nesse estudo de tacano aqui. E tal, a tacano e outros. Entretanto, vale ressaltar que a massa muscular, pernas, coxas, né? Envolvidas no estudo de tacano e outros, foi relativamente maior que a massa muscular de braços envolvida no presente estudo. O que justificaria seus achados significativos entre as sessões. Já na primeira série, né? Os valores maiores de pressão arterial e frequência cardíaca. Muito provavelmente já a partir das primeiras séries aqui. Então, eles estão comparando o que foi achado no presente estudo com esse estudo de tacano e outros. E vendo quais são as diferenças que explicariam. Eles teriam alguns fatores diferentes dos deles. Veja bem, outro fator que tem que ser levado em consideração na hora de fazer esse comparativo. Tacano e outros. Foi usado 1,3 vezes maior que a pressão arterial sistólica. Ou seja, o valor de inflar o manguito, do esfingo do manômetro, foi 1,3 vezes o valor encontrado em repouso para a pressão arterial sistólica. Então, cada indivíduo foi individualizado isso. Foi feito de forma individualizada o valor que se deveria inflar o esfingo do manômetro. No caso do presente estudo, foi 200 milímetros de mercúrio, como eu já comentei. Então, isso é a discussão, pessoal. Ele vai aqui várias vezes discutindo, relatando, mostrando. E aqui eu coloco um ponto importante. No entanto, embora esse estudo tenha apresentado diferença significativa entre as sessões, apenas na terceira série. E aí eu coloco comentários. Vejam bem, por isso que eu chamo a atenção de vocês buscarem esse estudo no Ciência do Treino em Foco, no Facebook, no nosso grupo no Facebook. Porque eu faço esse tipo de comentário para ajudar a interpretação de vocês. Vejam bem aqui. Isso também pode ser entendido que, com o prolongar das séries, haverá maior responsividade da pressão arterial sistólica, diastólica e frequência cardíaca. Já tinha chamado a atenção disso quando nós analisamos o gráfico. Portanto, partindo dessa concepção, dessa ideia, quanto maior o volume de série, maior será a resposta pressólica e cardíaca. E ainda, maior se tornam as diferenças entre com a restrição do fluxo sanguíneo contra sem a restrição do fluxo sanguíneo. Porque nós vimos que com a restrição do fluxo sanguíneo foi uma crescente muito forte, muito mais intensa do que as crescentes quando houveram da frequência cardíaca, pressão arterial, quando comparado sem a restrição do fluxo sanguíneo. Isso eu expliquei para vocês no gráfico. Então é isso que eu procuro fazer, pessoal. É isso que a gente procura fazer aqui no Treino Foco, mostrando para vocês essas situações. Para a gente fechar aqui a discussão, vou ler isso que eu salentei aqui. Dessa forma, acredita-se que o maior nível de esforço obtido pela escala de Borg, lá no CR10, na sessão envolveu a restrição ao fluxo sanguíneo, seja decorrente da isquemia e do acúmulo de metabólicos locais causados pela própria restrição do fluxo sanguíneo. Muito provavelmente a queda do pH e a acidose, a ardência muscular, tenha gerado essa, como eu chamei a atenção também para vocês nos dados, uma diferença bastante significativa entre a percepção do esforço de executar esse protocolo de treinamento com ou sem a restrição do fluxo sanguíneo. Então, em linhas gerais, a partir da terceira série, começa a ter modificações significativas na pressão arterial e frequência cardíaca, levando a valores mais elevados para quando se obstrui o vaso sanguíneo. A percepção do esforço das pessoas aumenta bastante em relação a isso e pode se tornar não tão segura a partir da terceira série. Então, é isso que nós temos que concluir o trabalho. Aí, outra coisa que os alunos também, principalmente na graduação, sempre perguntam, ah, então quer dizer que o estudo conclui o que é isso? E generalizam. Não devemos generalizar. O estudo é pontual, teve um protocolo pontual, comparou o seu protocolo na discussão com outros protocolos da literatura e o resultado para esse protocolo pontual é o que nós analisamos. Mas isso não significa que indivíduos hipertensos vão ter o mesmo resultado, não significa que se fizer o exercício bilateralmente nós haveremos de encontrar o mesmo resultado, se nós mudarmos a intensidade de 20% para 50%, talvez os resultados sejam outros. Ou seja, ainda se precisa evoluir muito nessas variações possíveis de protocolos experimentais para que a gente possa ter um entendimento mais global. Mas, de qualquer forma, o trabalho foi muito bem executado e trouxe uma informação pontual referente ao protocolo executado. Uma informação científica, segura, testada experimentalmente. Agora, na prática, nós precisamos de mais informações ainda para podermos ter maior segurança ou não em aplicar o CACSU-TREM do ponto de vista cardíaco-pressório. Eu estou me restringindo à análise deste artigo. Eu não tenho uma leitura aprofundada nesse tema. Então, eu estou buscando, nessa série, análise de artigo, ajudar você, seguidor qualificado do treino em foco, a interpretar melhor os estudos, os trabalhos de pesquisa. E aí, o último tópico importante textual do trabalho são as conclusões que nós já vimos. Então, vejam bem. Em conclusão, o exercício resistido de baixa intensidade realizado com a restrição do fluxo sanguíneo quando comparado com o modelo sem oclusão, em uma mesma intensidade, 20% de 1RM, não apresentou diferenças significativas até a segunda série, demonstrando ser relativamente seguro no âmbito cardiovascular. Vejam bem o que eu botei. Até a segunda série, isto é, com o volume baixo de séries, ele é seguro. A partir da terceira série para uma quarta, quinta e sexta série, nós não temos essa garantia. Pelo contrário, a tendência, pelo que vimos com a projeção do que vimos nos gráficos, é que essas diferenças se acentuem ainda mais. observou-se maior sensação subjetiva de esforço, entretanto, vale ressaltar que a presente investigação foi conduzida em jovens, saudáveis e fisicamente ativos, sendo restrita a essa população os resultados encontrados. Então, nós não podemos expandir para outras situações que não foram investigadas no presente estudo. E um artigo sempre finalizado, apresentando potencial conflito de interesse, órgãos de financiamento, caso ocorram, e dependendo também do periódico, não são todos os periódicos que seguem essas lógicas aqui. Agora, as referências, sim. Nós sempre temos as referências sendo apresentadas. E aqui estão todas as referências postadas pelos autores, estão todas elas, as referências colocadas e salientadas aqui, os que eles usaram para mostrar a relevância do estudo, para discutir ou justificar seus métodos e protocolos experimentais, e também discutir o trabalho. Então, mais uma vez, e fechando a análise de artigo de hoje, esse artigo já está postado, digo, repito, reforço a informação, no Ciências do Trem em Foco, já há alguns dias. Está analisado, chama atenção e seria interessante que vocês entrassem lá para verificar isso. E é um artigo que eu achei bem interessante, bem importante. Eu fiz 4 a 6 publicações de artigos analisados lá sobre a oclusão do fluxo sanguíneo, o Katsu Trem. Então, vocês vão encontrar lá de 4 a 5 artigos, inclusive uma ou duas teses. Eu tenho uma tese de doutorado ainda para ler, uma que fala sobre a creatinokinase com a aplicação do treinamento, ou seja, vendo um marcador de dano tecidual com a aplicação da oclusão do fluxo sanguíneo. Então, tem que ter bastante informação lá, informação bem consistente. Esse artigo eu achei muito bem escrito. A gente já conhece, eu já tinha lido alguns trabalhos, principalmente do professor Polito aqui, do professor Marcos Polito, e são trabalhos sempre de excelente qualidade. Então, esse aqui é mais um trabalho de excelência do professor. Não conheço aqui, é o primeiro trabalho que eu me lembro de ter lido do professor Roberto Potom. Então, posso falar aqui dos demais trabalhos que eu li do professor Marcos Polito de excelente qualidade. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado comigo até o final. Espero que não tenhamos perdido ao longo desse processo muita gente, mas realmente quem vai ficar com essa série até o final é quem quer aprender a ler e interpretar artigo científico. Quem não joga muito esse jogo vai olhar aí 2, 3 minutos e vai parar de olhar o vídeo. Mas o vídeo é para você que ficou até o final, é para você que quer aprender a ler e interpretar artigo científico e estudar através de artigo científico e foi o que nós fizemos hoje. Então, eu me despeço e aguardo vocês em mais um treino em foco análise de artigo. Um grande abraço, até lá! Para a terceira série, aqui foi 4,1 repetições máximas e aqui foi 3,3 repetições máximas com alongamento. Então, já houve uma diferença significativa nessa terceira série entre quando os indivíduos não alongavam e quando os indivíduos alongavam entre as séries. Notadamente, uma produção menor de repetições máximas...